Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este é um podcast anual de palavras médias. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar sobre quem está merecendo palavras médias da NBA, já mandando um abraço para palavras doces, nesse caso, para os nossos queridos membros que pertencem ao grupo do Telegram, que participaram desse podcast. Não é isso, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não é isso, né? O Guilherme, mais uma vez, com dificuldade de compreensão. O podcast de hoje veio com a participação dos amigos do canal do Telegram, não do grupo do Telegram. E eu falei grupo? Palavras médias para mim. É isso, né? O Guilherme gosta de PowerPoint, apresentações com efeitos visuais. Ah, você está confundindo. Esse aí é o procurador de Curitiba. Você também, Guilherme. É outra pessoa. Você já adquire palavras médias logo no início para dizer, ó, isso aqui é uma palavra média, né? Porque o Guilherme tentou fazer o certo e já errou, mas errou por pouco, né? Então, está ali uma palavra média, não é o suficiente para uma palavra dura e muito menos para uma palavra doce, né? Ilustração, né? É uma estratégia de ilustração. Isso. Então, é sobre isso, né? Palavras médias para guibas. E olha, Guilherme Tadeu de verdade, hein? Quem não está na Twitch agora assistindo a gravação pode desconfiar, né? Poxa, arranjaram um dublê de Guilherme Tadeu, não. Essa é a voz de ressaca do Guibas. É isso, estou de ressaca aí. De uma gripe que o Francisco pegou, né? E chegou até a mim, né? Ele já recuperou, agora é a minha vez. Estou saindo já dela, mas a voz é a última guerreira aí, né? Agora sim, Lucas. É por isso, né? Ficamos aí um tempinho sem gravar, mas estamos de volta. E espero inesperado, né? Inesperado, no caso, é muito podcast daqui para o fim do ano. Muitas vezes a gente... E outra coisa, né, Lucas? Priorizando o podcast em relação à família, até. Final de... Ah, mas sei sempre. Final de ano, era pelo menos, agora não tem mais isso, mas era o áudio do VideoQ, né? Que era, para mim, foi um dos grandes momentos culturais nacionais que infelizmente ficou no tempo, né? E, cara, essa voz ia brilhar no VideoQ, hein? Qual era a sua go-to music do VideoQ, Guibas? Eu já até falei isso, acho que, num podcast recente, ou numa live, que era do Zé Ramalho, né? E com essa voz, imagina, né? Aquela assim... Há um brilho de faca onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Essa voz aqui dá muito bom também para roupa nova, né? Você lembra, lembra... Cara, essa voz aqui dá para cantar muita coisa. Fábio Júnior com essa voz, já pensou? Que isso, cara. Você, eu tenho feito, faço tudo que puder Para que a vida seja mais alegre do que era... Cara, essa voz aqui no VideoQ ia bombar, mas, por sorte, não tem essa voz sempre, né, Lucas? Está acabando, amanhã estou com a voz boa de novo. Palavras bem doces aí. Aliás, para quem... Muita gente pergunta, né? Conta a história do Bananada. O Guilherme conquistou a vaga no Bananada com essa voz E aí, depois, lá na apresentação oficial, ele já estava curado, né? Então, acabou não vencendo o Bananada, mas é uma grande participação. Guilherme, temos também, nesse episódio de hoje, um áudio de palavra dura Que não chegou a entrar no episódio passado, mas foi enviado, né? A gente não vai deixar os nossos amigos lá do Giannis sem direito de mandar a sua palavra dura, né? A palavra dura tem que estar presente porque a pessoa mandou e é esperando extravasar, né? E aí, quando não escuta, fica triste e a palavra dura dentro de si mesmo pode até causar um problema, né? Um refluxo. Então, vamos colocar... Começar logo aqui. Eu já vi muito caso, assim, Lucas. De refluxo, né? Palavra dura pra dentro. De palavra dura que... Isso. Então, vamos lá. Esse áudio é de um apoiador estreante, hein? Primeiro o áudio que ele vai mandar. Talvez até você reconheça a voz, Guilherme. Vamos ver. Se eu conseguir dar o play aqui. Luquinhas, palavras duras pra Luca Dontich. Sei que vocês passam muito pano pra esse menino. Já até se anteciparam em gravar uma série temerosa sobre a próxima dança. Ele, na minha opinião, tem que levar a carreira dele um pouco mais a sério. Não faz sentido ele estar no terceiro ano de NBA com aquela cara de biscoito traquinas dele. Aquele bração de geleia, de merendeira. Pô, a NBA é um esporte de elite. O condicionamento físico tem que ser elevado às últimas consequências. Creio que ele é um... Ele sofra do mesmo mal do Zion, que também é muito... Maluco! Naturalmente capaz, né? Só que o Zion é rei do X-Burger e o Luca não gosta muito de academia, não. E sem ela ele talvez não chegue onde vocês projetam. É o Diogo Defante? Não é o Diogo Defante. Deixei pra ouvir na hora. Se eu tivesse ouvido antes, talvez eu até nem mandasse, né? Aqui no ar, porque... Aqui é uma zona livre de gordofobia, né? E muito mais zona livre de... Sequência absurda, assim, né? Meu Deus! Já começam palavras médias pro Petrus aqui, né? Mas é a estreia dele. Ilustrando aí o conceito de palavras médias, né? O que ele fez? Fez muito bem de apoiar o Belgradão, de entrar no grupo, mandar áudio, que é participante, né? Ótimo! Mas o áudio, palavras duras. Então a média, o que que é? Palavras médias pra Petrus. E uma ótima imitação do Defante aí, né? Eu acho que ele é mais velho que o Defante, hein, Guibas? Então o Defante imita o Petrus. O Defante provavelmente imita o Petrus. Caramba! Palavras médias, Lucas. Pra começar a temporada da NBA, no momento, tá bem frustrante, né? A galera que tá acompanhando os jogos tá vendo, quem acompanha o dia-a-dia da Liga no Twitter. Desde que a gente começou a gravar... É... A gente gravou o podcast anual de palavras duras no segunda passada. E essa semana toda foi de muita notícia muito ruim. Foi. Em geral, os atletas não estão apresentando sintomas. Segundo o Zach Lowe disse no podcast dele, em geral, os atletas não têm sintomas. Sintomas, mas têm dado contaminações e isso faz com que eles fiquem fora de quadra. Portanto, por hora, né? O que a gente tem sentido muito é o nível muito baixo do jogo. E daí acarretou um monte de doideira, né? Jogadores voltando do nada, né? A Isaiah Thomas, há tanto tempo que a gente esperava o retorno dele. Finalmente, ele voltou no Lakers, cara. Bizarro, assim, né? No Lakers. Ele já jogou no Lakers antes, né? Ele já jogou com o Lebron também. Não tinha dado certo nenhuma das duas vezes. É. E aí, agora, volta. Não, a terceira vai dar certo, né? Porque ele jogou com o Lebron no Cavs. Aí, foi trocado pro Lakers. E aí, no Lakers, não deu certo. E agora, trouxe o Lebron e o Lakers juntos pra Isaiah Thomas. É divertido o Isaiah Thomas, hein? Na quadra. Eu gostei. Ah, é divertido. Outra, aí já não é tão divertido, né? O Brooklyn Nets, desesperado porque não tem jogador pra botar em quadra, foram buscar de volta a Kyrie Irving. Um jogador não vacinado. É. Orgulhosamente não vacinado. Faz campanha pra tanto. E o Nets tinha tomado uma postura extremamente respeitosa, né? Assim, respeitável do ponto de vista sanitário, etc. E aí, volta atrás, né? Queimou tudo o que tinha feito por desespero. E, cara, nem adiantou, né? Porque no primeiro jogo, na verdade, no primeiro exame, ele já entrou no protocolo. Doideira, Lucas. Doideira pra todos os lados. Isso aqui não é nem palavra média, né? Isso aqui é só descrição dos fatos. Só estão se antecipando pra gente falar desses dois grandes assuntos que são, basicamente, a NBA tá confusa, os resultados de agora têm que ser olhados com cuidado, porque, dessa semana principalmente, porque os elencos estão muito, muito desfalcados. Mas, enfim, os times continuam computando vitórias. O Brooklyn continua dominando o leste. E o Suns e o Golden State dominando o oeste. O Suns lá em cima. Lucas Nepopocchi, muito feliz. É isso, né, Guilherme? Algumas coisas bem exóticas acontecendo. E, mesmo assim, Guilherme, quando muitos jogadores faltam e tal, acho que a NBA tem aquela propriedade, igual aquelas outras coisas que a pessoa fala, até quando é ruim é bom, né? Tipo Brownie. Pizza, né? Por exemplo, o Nets jogou sem cair, jogou com vários desfalques, e, de repente, apareceu o Duke, né? O Duke começou a meter bola, fez, acho que, sei lá, 16 pontos no quarto quarto do jogo contra o Toronto. Nem lembro quantos pontos foram, mas contra o Orlando. E partidaça, né? Mesmo assim, o Nets com muitas dificuldades, normal. Outros times passando também por muitas dificuldades. Mesmo no meio desse monte de desfalque, por exemplo, o Lakers, né? Teve desfalque agora do Anthony Davis por contusão dessa vez. Vai passar um bom tempo no estaleiro aí. Quatro semanas no mínimo fora. Jogaço. Lakers contra Bulls nessa última noite, né? Do dia 19, com o DeRozan fazendo suas DeRozanzices. Cara, foi demais porque tava meio que um embate LeBron e DeRozan. Aí o LeBron dá um tocaço no DeRozan. Um toco lindo mesmo, assim, de LeBron. E o Bulls pega o rebote e o DeRozan, na mesma aposta que tomou o toco, mete uma bola que seria o game clincher, né? Não foi o game winner, porque depois teve uns pontinhos de lance livre e tal. Mas com o LeBron marcando, botando a mão na cara dele. Cara, jogaço. O NBA, mesmo com muitos desfalques, ainda apresenta um nível que é impossível não se encantar, né? Vamos torcer pra que continuem casos diminuindo os casos de Covid. No momento agora tá aumentando, mas certamente vai ter hora que vai diminuir. E que esses casos que aconteçam não tragam nenhuma consequência séria pra ninguém. Essa expectativa, né? Uma liga que tá praticamente toda vacinada, que tá encorajando a terceira dose também. Então vamos esperar pras coisas se estabilizem e que as medidas necessárias sejam tomadas, né? Se tiver que ter uma pausa, que seja tomada essa pausa. Se tiver que, enfim, dar uma ajeitada no calendário que se ajeite. Alguns jogos já estão sendo adiados. Então vamos torcer pra que a liga continue tomando boas decisões, né? A liga ANB costuma tomar boas decisões. Lógico que não vai acertar sempre. É muito difícil acertar sempre, ainda mais quando tem interesses comerciais, contratos a serem cumpridos. Então é difícil você fazer esse malabarismo, né? Esse equilibrismo de todas as pontas. Mas a ANB costuma acertar, então merece o benefício da dúvida. Agora, quem tá cheio de palavra média é o povo lá do grupo. Do grupo não, do canal. Então vou começar a trazer aqui. Temos palavras médias em áudio. Acho que ainda tem mais um áudio aqui de palavras médias, hein, Guilherme? Deixa eu procurar. Mais de áudios, hein? Que aí eu vou começar por eles. Aliás, se você quiser mandar áudio pro nosso podcast, apoia o Café Belgrado no Plano Insider, que vai ter sempre podcast aí pra você mandar áudio. E vai ter o podcast de palavras doces ainda, hein? Já teve duras, agora é o de médias, em breve o de doces. Então, quem quiser distribuir aí carinho e açúcar, é no próximo podcast. Não sei se é o próximo já, mas a gente vai ver aí. Mas em breve. Provavelmente próximo. Então já prepare aí pra mandar áudio. Se prepare pra mandar áudio se você estiver lá no nosso grupo, aí sim, um grupo de apoiadores. Vai ser belíssimo, hein? Apoia o Café Belgrado, o cafébelgrado.com.br. Entra lá, que tem todas as modalidades de apoio, por onde tem que apoiar, e vai dar bom demais. Lá vai, hein, Guibas? Áudio Internacional. Bom dia, minhas palavras médias são para Tobias Harris. Todo mundo fala do prejuízo que estão sofrendo os Sixers pela situação de Ben Simmons. E acho que, na verdade, o principal prejuízo que estão sofrendo os Sixers não é a ausência de Ben Simmons, é a presença de Tobias Harris. Caramba! E se isso é palavra média, imagina o que é a palavra dura, velho. A sua presença é o maior prejuízo do que a ausência. É pior do que a ausência do Ben Simmons. Meu Deus do céu. Talvez tenha alguma coisa que tenha se perdido na tradução, né, Guibas? Que o Claudio é... É o Claudião? O português dele é bonzão, hein? É, o cara morou no Brasil, eu acho, hein? O Claudio é brabíssimo, né? Portênio, Claudio... É portênio, né? É ele, Guibas? É de Buenos Aires, Portém. Quando é Buenos Aires é Portém. Boa. É... Palavras médias... Aliás, palavras médias em voz de veludo, não é, né? Palavras duras em voz de veludo, talvez. Que aí, na média, pode se aproximar um pouco de palavra média. Para Tobias Harris, Guilherme. merecido ou, na verdade, estranho é esperar tanto? Não, eu acho que ele é tão ruim. Mas acho que o momento atual não é o excelente, não, né? O momento atual não é de alto nível. Ele ficou fora também em alguns jogos. Cara, mas eu acho que a temporada do Sixers é de sucesso, assim, pelo contexto, pelas coisas que aconteceram. É um time que, quando tem o Embiid, é um time muito difícil de ser batido. Venceu, inclusive, o Golden State, que é um time que pouca gente consegue vencer. e venceu bem, assim, um jogo bem legal de assistir. Cara, eu gosto do que faz o Philadelphia, apesar da campanha atualmente ser 50%, e vi de três derrotas, mas eu acho que esses últimos jogos eu descarto um pouco de análise. Acho que o Phila vai fazer uma run aí para ficar entre os times que vão direto para o playoff e acho que o Tobias vai estar junto nisso, né? Talvez o Claudio, como torcedor do Philadelphia, tenha muita saudade do Josh Richardson, né? Que é um cara que está no Boston agora, jogando aí o Fino, né? Ontem acho que ele fez 30 pontos, coisa assim. Então talvez seja isso, Lucas. Talvez ele queira Josh Richardson. Uma coisa que não dá para negar, de fato, o Tobias Harris não é jogador de max, né? Não é um jogador max play, mas recebe esse salário e isso acaba, muitas vezes, prejudicando, né? A percepção que se tem dos atletas de acordo com o tanto que ele recebe, né? Se você paga o máximo para o Tobias Harris, você está esperando uma produção de máximo, né? Você está esperando a produção de um jogador que faz acontecer, né? Que consegue as vitórias para o seu time. E o Tobias nem sempre é esse jogador, né? Então acho que isso, o fato do salário dele ser tão acima do jogo dele em relação à média da NBA faz com que exista essa percepção, né? Mas ele é, de fato, um jogador, um escudeiro importante para o time do Philadelphia, né? É um jogador que contribui com diversas estatísticas, é um pontuador competente, é um reboteiro interessante, não compromete tanto na defesa, é um jogador bondo para o Philadelphia, muito bom, é um titular acima da média na NBA, mas, de fato, não é um jogador de salário máximo e isso acaba incomodando muitas vezes quem está por ali na torcida, né? Ô Lucas, antes de seguir para a próxima palavra média, eu quero mandar palavras médias para quem nos deu cinco estrelas lá no Spotify. Agora o Spotify tem esse mecanismo, né? De avaliação dos podcasts, é uma novidade e a gente já teve já 19 pessoas que votaram e a gente está com a média 4.9, então quer dizer que bastante gente deu cinco para a gente, muito obrigado. Por que é palavra média? Porque o certo é ouvir pela Orelo, né? A gente já conversou sobre isso, Orelo é o lugar melhor para ouvir podcast, mas caso você esteja no Spotify e esteja fazendo isso, merece pelo menos um carinho, né? Então, palavras médias para você. E para essa pessoa que baixou nossa nota e deixou a gente com 4.9 de estrelinha, eu não gosto de você. Eu quero que você se exploda e eu não tenho o menor interesse no seu bem-estar. que isso, cara, duríssimo. Mas eu vou defender aqui quem deu cinco estrelas, hein, Guibas? Porque a pessoa pode estar lá no Orelo e sabendo dessa nova funcionalidade do Spotify, é palavra doce, sabendo da nova funcionalidade, foi lá, deu cinco estrelas e continua ouvindo pela Orelo, né? Esse é o caminho dos sonhos, porque de fato o Café Belgrado precisa ser descoberto por mais gente, né? Porque estamos sangrando, Guibas. Então, se você tem um amigo aí que gosta de basquete, que gosta de podcast, indica o Belgradão. Se não gosta de basquete, indica o Belgradão para a pessoa, de repente, começar a gostar. E se não gosta de podcast, também indica o Belgradão, né? Porque vai que a pessoa gosta. E a não ser que a pessoa costume avaliar, né? E aí vai diminuir nossa nota. Aí não faça isso não, por favor. Indica, mas aí avisa para não diminuir a nota não, né? É, diz que você está ganhando ponto se a pessoa der cinco estrelas. Fala aí que vai ganhar um brinde, um NFT. Indique o Belgradão por aí. Guibas, agora é hora de mensagens, né? Agora é hora de palavras escritas, palavras ditas ou digitadas. Então, dá até para fazer uma curadoria melhor, né? Vai que alguém mandou uma coisa muito dura, como foi o caso do Petras. Aí eu nem leio aqui, né? Porque também tem que manter um certo... uma certa dignidade. E a primeira palavra média que eu vou trazer hoje é do Vinícius. Ele foi o primeiro a mandar a palavra média lá no... Dois minutinhos depois, hein? Dois minutinhos depois que foi avisado que ia ter o podcast. Foto de gato, hein? Foto de gato, hein? Do Vinícius? É. Ela é bonitão? Não, não. É um gatinho mesmo. Ah, sim. Kristaps Porzingis, um aluno nota 7 ou 6, dependendo do estado do Brasil, não está fazendo nada além da sua obrigação. Palavras médias... Concordo. Concordo. Gostei. Gostei da análise do Vinícius. E fazendo menos do que a obrigação, tá? Acho que não. Acho que, assim, a temporada dele é melhor do que eu esperava para quem viu o ano passado e muito pior do que se esperava dele quando ele vai para o Mervis. então está na média, temporada média. Passa de ano por enquanto, mas certamente não é um jogador que vai receber palavras doces tão já. Para a próxima, Lucas? A próxima. Alan Bonner, que não é foto de gatinho. É uma foto até um pouco sensual, viu, Guibas? Não adianta... Bonner, né? Não adianta abafar o caso. Chamar atenção para outro assunto. As palavras médias de hoje precisam ser diretamente direcionadas para a Luka Doncic. Pois é comédia. Caramba, velho! Mentira. Não, é só porque não está entregando o que um potencial MVP deveria entregar. Talvez, Guibas, as pessoas estejam esperando o Luka Doncic do Carlyle e não está vendo, né? Porque a equipe do Dallas joga um pouco diferente do que jogava antes. o sistema depende um pouco menos do Luka Doncic. Além disso, ele perdeu várias partidas por contusão, né? Várias dificuldades na temporada do Dallas. Agora, por exemplo, o Luka Doncic está machucado. Pozing se machucou também durante o último jogo. E a equipe tem perdido bastante jogo numa conferência que é dura, né? Então, hoje, talvez a expectativa de Dallas seja, sei lá, lutar por um play-in. E isso não é temporada de MVP, né? Agora, até que ponto isso deve entrar na conta do Luka? Até que ponto isso deve entrar na conta da organização do Dallas, do novo técnico, etc? A gente não sabe. Tendo a achar que o Luka é um cara que procura sempre o melhor, ele é super competitivo. Então, eu duvido muito que esteja tendo relaxo por parte do Luka Doncic, viu, Guilherme? Acho que é mais uma conjunção de fatores que tem acontecido que não estão contribuindo para a temporada do Dallas ser tão boa. Ele é o nono pontuador da NBA, o nono jogador com mais pontos para o jogo. Ele é o quinto jogador com mais assistências para o jogo. Rebote, acho que ficou um pouco para trás, né? Não é um reboteiro do nível dos caras que pegam o top 10, mas é o trigésimo em rebote, para não ficar sem informação. Então, assim, numericamente, ainda é uma temporada de 25, 8, deixa eu ver rebote quanto que ele tem. 25, 8, 9, tudo isso? Não é menos. Enfim, é muito rebote, mas não é o suficiente para ser um super reboteiro. Mas a questão não é essa, né? A questão é que, de fato, o time joga diferente. O Dallas consegue jogar chato, né? Com o Luka Doncic, jogar chato. Acho que muita gente esperava um salto de qualidade do Luka, como o Bonner fez mesmo, e não veio, né? Então, acho que é prudente. Acho que vai fazer bem para o Luka essas palavras duras que ele tem recebido nos Estados Unidos que tem sido até um pouco mais pesado, né? Acho que vai fazer bem para ele. Acho que ele, até agora, ele teve duas temporadas muito legais. Uma temporada de calor que foi boa, mas, enfim, era calor, não foi playoff. Duas temporadas bem legais, mas que não tinha como, né? O time dá esse salto. E essa temporada em que as coisas estão dando errado, né? Uma temporada em que ele está lidando com muita derrota e sem perspectiva e, cara, estranhamente, pela primeira vez, as coisas vieram de vez nas costas dele. Não só dele, né? Acho que o Jason Kidd adequadamente recebe muita crítica e tem que receber mais até. Talvez adequadamente seja pouco, mas acho que o fato dele ser um líder, ser um responsável, vai apressar um pouco até a pressão que ele vai botar nessa direção para tomar decisões, enfim, porque certamente não é o ano que ele esperava, né Lucas? Você acabou de falar assim que o Dallas tem que lutar para o play-in e tal. Não é um jogador que foi ao NBA na sua segunda e terceira temporada esperava para a quarta. Certamente não é, mas ao longo de todas as previsões que nós fizemos aqui, falamos muito desse Dallas e não havia, como segue não existindo, nenhum motivo para otimismo. Não tem motivo para otimismo. Então, como que o time ia ser melhor? qual era a lógica desse time ser melhor? Trocou o técnico por um pior, não adicionou nenhum bom jogador na rotação? Não tem como, a não ser que o Luca fizesse uma temporada que ele ainda não fez, que seria, sei lá, 35 pontos de média, 10 assistências, mas seria difícil, não é assim que a vida funciona. Guibas, o próximo aqui vai para o Regis Fontes, hein? O Regis é provavelmente um professor ou um apresentador de... PowerPoint. Eu ia dizer PowerPoint, mas você já disse que era palavra média falar isso. Palavra média para a NBA, porque parte de mim acha que a temporada devia parar por causa do surto de Covid, eu ia dizer coach também, né? E outra fica muito feliz que não parou. Acho que a gente tratou um pouco disso no começo e concorda um pouco aí com o Regis. O Raul Heckelberg, minhas palavras médias vão para o senhor Jason... Ele vai analisar a foto dele? Todo mundo recebe análise e o Heckelberg vai ser ignorado? Aliás, nome de piloto, hein? É, exatamente. Ele deixou muito pouco a amostra, né? Deixou um pouco de barba e um cabelo que passa um pouco da orelha, o que mostra uma certa juventude. Mas o que você achou do fato dele combinar máscara, boneca e camiseta? Bom demais, né? Mostrou aí que é muito atento para o look do momento. E, além disso, combinou um pouco o óculos escuro com o seu crachá que ele está usando, né? Deixa eu ver qual é, se dá para ver aqui a marca do crachá. Madeireira. Trabalho na Madeireira aí. É Madeireira? O nosso amigo Huckleberg. Heckelberg. Você falou de piloto, eu confundi. O Raul Heckelberg. Minhas palavras médias vão para o senhor Jason Tatum. Sabemos do seu potencial. É medianeira, Lucas. Não é madeireira, velho. É medianeira. O que é uma medianeira, velho? Ele trabalha na mediana? Matemática? Não, é medianeira, pelo que eu sei, é uma cidade no Paraná, inclusive. Caraca, velho. Só você sabe disso. Então, por isso que eu li madeireira. Eu sei o Raul. Tinha um ótimo time de vôlei na categoria de base. Quem nasce em medianeira é o que, Guilherme? É feliz e contente. Combina a máscara com o boné. Boa. Eu sei que era mediano. E aí, entende tudo de média. Palavras médias, né? Entende tudo de média, né? Então, vamos tratar com mais respeito aqui a mensagem dele. Vai para o senhor Jason Tatum, porque ele sabe do seu potencial e que está com médias assustadoras, mas existem jogadas que é melhor passar para um coleguinha, tá? Então, falando um pouco aí, temos até amigos que concordam com isso, né, Guilherme? Amigos técnicos aí, muitos famosos aí ao redor do país e que concordam que Tatum tem que dar aquele passo a mais, né? Ou passe a mais. É, que está a perninha mascaradinha. Aliás, fico com o convite de todo mundo que está ouvindo o podcast, mais uma vez, entre lá no nosso canal. O canal é gratuito, é só entrar. É só baixar o Telegram e procurar Café Belgrado que é só entrar. E é o seguinte, lá você tem a possibilidade de participar de podcast como esse e ter o seu visual analisado, coisa que acho que todo mundo quer, né, Lu? É isso. Guilherme, o Noronha, o Noronhão do Santos, né? O monstro Noronha. O maior, né? Influencer do Santos, junto com o Mahara. Você viu que o Carilli mandou um salve para ele? Pô, tem que mandar sempre, né? Tem que mandar todo dia. Não, porque o que aconteceu? É o Noronha que tem que mandar um salve para o Carilli, velho. Olha o que aconteceu. O Noronha participou da coletiva do Carilli, né? Ah. E o Carilli não... Todo jornalista, ele falava assim, boa tarde, bom dia, José da Folha, bom dia, João do Tribuna, não sei o que, tal. Aí chegou no Noronha e ele só respondeu a pergunta, entendeu? Aí o Noronha ficou muito chateado, né? Falou assim, ah, pô, o Carilli só não falou bom dia para mim, né? Tem uma zoeira assim, né? E aí o Carilli gravou um vídeo especial só mandando um vídeo para um salve para o Noronha, velho. Que isso. Foi maravilhoso isso aí. Estou até procurando ver se eu consigo encontrar. Porque teve aquela história ainda que o Carilli brigou com o técnico do São Paulo, a Guirre, porque não deu bom dia para ele, lembra disso? E aí todo mundo ficava, bom dia, Carilli, bom dia, Carilli. Aí, ó, acho que eu achei aqui. Boa noite, Felipe Noronha. Felipe Noronha, boa noite. Ô, Felipe Noronha, boa noite. Boa noite. Resenha Santista. Resenha Santista. Desculpa, não foi por maldade não, tá? Muito obrigado aí pelo carinho, que Deus abençoe todos vocês. Boa noite, Felipe. Tchau, tchau. Ô, o Carilli é demais. Olha o saudade que eu tenho do Carilli. Mas o Noronha é demais também, né? Porra, é um encontro de demais aí, né? E o Felipe Noronha foi econômico nas palavras aqui, ou diria sucinto, porque ele só escreveu assim, Vucevic. É, eu acho que ele... Cara, a temporada do Vucevic, de fato, não é um dos motivos pelo bom ano do Chicago Bulls, que aliás voltou à segunda posição, né? Eu tenho dito, Lucas, que o Milwaukee Bucks vai atropelar em algum momento, vai assumir, aí essa primeira, segunda disputa ali com o Brooklyn, e aí o Bulls pra baixo vai brigar ali pelo que tiver. Mas por enquanto o Bulls continua ali firme ali com o segundo melhor aproveitamento, né? O Bucks tem uma vitória a mais, o Cavs também tem uma vitória a mais, mas o Bulls tem um melhor aproveitamento atualmente. Mas eu acho que em algum momento o Cavs vai passar. Mas enfim, não é o... o Vucevic não é o motivo do bom momento do Bulls. Aliás, alguns dos ótimos momentos do Bulls da temporada inusitadamente vieram quando ele se machucou. Naquela viagem que eles fizeram pro Oeste, ganharam alguns jogos que pouca gente imaginava, né? O Vucevic não tava em quadra, então acabou ficando um pouco essa ideia de que ele não é exatamente um fator pro bom time, né? Pro bom andamento. Cara, eu acho que essa função que coube a ele nesse tipo de jogo que o Bulls joga é o que dá pra esperar de um jogador desse nível. Você tem o DeRozan, você tem o Zeke Lavigne, você não vai criar um sistema pra que o Vucevic seja aquele do Magic. Acho que é outra coisa agora, né? De fato, muitas vezes ele é um pouco mais soft, ele não vai parar o principal pivô adversário, mas você quer que ele seja um pouco mais agressivo no garrafão. Mas acho que não é bem isso que o Chicago Bulls espera dele. Acho que pro que ele faz, cara, ele tá ajudando muito e quando ele tá em quadra eu gosto do que vejo, sobretudo porque ele tem essa noção, né? De qual espaço ocupar nesse time. Não sei, eu acho que palavras médias é uma boa posição pra você. Não vou descolhar do Noronha, que é amigo do Carilho, né? É, e o Noronha usou um visual básico, né? Camisa do Santos, tem que ser. E é uma máscara vermelha pra chamar a atenção que tá usando máscara, né? Que é o correto. É isso. Felipe Morelix, Guibas, ele meio que concorda com você, porque ele fala o Bucks perderam para o Pelicans e fizeram eu perder minha bet múltipla, né? É muito triste quando você perde a bet múltipla e o Bucks não é pra estar perdendo pra Pelicas, né? Com todo respeito aí à nação pelicana, mas o Bucks é... Enfim, também acho que vai chegar o momento que vai acontecer essa run do Bucks. Ítalo Felipe... Agora a foto do Morilex, Lucas? Morelix. É numa... Morelix, por favor. Morelix. Morelix, não. É... Morelix. É numa adega, não é não? Acho que tá com cara de restaurante, hein? Acho que ele tem um restaurante. Ih, rapaz. É... Vamos fazer uma permutinha, Morelix, porque o Belgradão tá precisando de todo tipo de contribuição. Vamos fazer um evento, né? No restaurante dele, de repente. É isso. Mas é uma refeição mesmo que eu tava pensando. Boa. Será que ele manda quentinhas? Ítalo Felipe, ele não vai... Palavra média pra ele aqui porque ele participou, porém não tem foto disponível, né? Só tem um HF aí. Um HF Basic, né? Verde com letras brancas. Vai para... Por que, Ítalo? Você é bom demais pra fazer um perfil no Telegram? É, ou então ele é famoso demais, né? Pra deixar a foto dele aí e as pessoas ficarem perturbando, né? Vai para Zaya Thomas, que é um ser humano de estatura média, mas um jogador de basquete baixo. Poxa, mas aí você tá mandando palavra média porque o cara não cresceu o suficiente, não é culpa dele, né? A não ser que ele não tenha obedecido a mãe, né? Come tudo pra crescer e aí ele não comeu tudo, né? Deixava muita comida no prato e desperdiçava. Ué, e aí? Não cresceu tanto quanto deveria. Por favor. Antônio Arraes. Aí dispensa comentários, né, Guilherme? Mas mesmo assim, comente, ele tá com a camiseta do Los Hermanos e um taco de sinuca. Não é Los Hermanos, não, mano. Toda camiseta que é uma camisa branca com barba e cabelo, Guilherme, é Los Hermanos. Mesmo que a pessoa não saiba. É a camisa do Narcos. Não, é do Los Hermanos. Porra, é do Escobar, porra. Plata ou Pluma. Tá escrito, velho. É uma música nova do Amarante. Taco de sinuca e um olhar que não olha pra foto, né? Que é como a pessoa do Instagram de antigamente fazia, né? Mas pelo esse jeitão que ele pega no taco de sinuca, ele não tem nenhuma destreza, viu, Luca? Vou ter que falar isso aqui. É só hype pra tirar foto. Ok. Então é Pluma, né? Cresci, cresci ao lado de mesas de sinuca. Então, eu sei analisar muito bem quem é bom e quem é ruim. Ok. Ele manda palavras-médios pro Utah Jazz. Quando que esse time vai finalmente ser um candidato ao título? Eles sempre voam na temporada irregular, mas ainda falta algo mais. Pra mim, poderiam se desfazer do Mike Conley e trazer o Ben Simmons. E logo na sequência, o Thiago Cardoso, que é um torcedor símbolo do Jazz, mandou o Mike Conley fazendo não. O que você acha dessa sequência aí? Ah, concordo com o Arraes de que perder o Conley pelo Ben Simmons seria ótimo, mas ele vai ter que sequestrar a família do... Usar a camisa aí do Escobar e seguir os padrões aí do Escobar de chantagem pra conseguir uma troca dessa. Não tem a menor condição. Será que a NB já aceita uma troca, Guilherme, que combine jogadores, picks e NFTs? Acho que ainda não, né? Se for picks, com X sim, né? Mas eu acho que sem picks não. E outra coisa, né? Assim, aí eu concordo com o Arraes, mas aí pra discordar pra ficar na média, né Lucas? Sim. Não é hora de mandar palavras médias pro Jazz na temporada regular, né? Porque enfim, eles estão fazendo o que se espera de um time que só ganha a temporada regular. E não dá pra ganhar a playoff na temporada regular. Então vamos esperar ele chegar no playoff pra eventualmente receber essa palavra média aí, Arraes. Então, palavras médias pra você. O Gil das Artes, Guilherme, que é um grande participante aí de todos os eventos do Belgradão, ele tem uma sequência de fotos, hein? Tem três fotos aqui. Ensaio? Se você apertar no perfil dele, dá pra ficar cantando. A máscara dele é do Vitória? Não. É do Vitória. É do Vitória? É do Vitória, pô. Grande, mano. E aí ele tem uma sequência, Guilherme, não sei se você consegue acessar as outras fotos, que ele bota duas fotos muito parecidas. E ele tá aí na dúvida aqui de qual ficou melhor. Ele não sabia mexer no Telegram, né? E aí ele teve que editar, né? Foi isso. Mas ele foi muito bem nessa, né? A máscara do Vitória. Foi bem. E ele mandou palavras para Anthony Davis e toda... Mas eu tô preocupado porque parece que ele tá muito próximo a um fio de alta tensão, né? É efeito da câmera, Guilherme. Ele não é tão alto assim, não. Ele tá tirando a foto de baixo pra cima. Que, aliás, viu, Gil? Não é o indicado pelos influencers, né? Você sempre tira a foto de cima pra baixo que vai deixar sempre o corpo bem esguio. Então, uma dica aí... Você tá falando mal do corpo do Gil? Não. É isso? Muito pelo contrário, né? Eu quero que ele valorize, o ângulo valorize ainda melhor o seu belo corpo. Ok. Uma dica aí que serve não só pro Gil, né? Mas pra todo semi-idoso aí que escuta o Belgradão, né? Mas aí, nesse ângulo aí, valorizou a máscara, né? Valorizou a máscara. A estratégia. Mas aí ele pode levantar o queixo, Guilherme. Sempre o... E até ficar meio de lado, assim, que ia pegar bem o símbolo. Sempre o... A foto dá pra ter um toque a mais, né? A gente... Mesmo que chegue num resultado bom, poderia ser melhor. Isso é o que a gente aprende aí do capitalismo. Que isso, né? Ele mandou palavras duras pra Anthony Davis e pra toda a displicência do Lakers nas palavras médias. Eu acho que o Lakers tá flertando muito com palavra média, com palavra dura. Apareceu nos dois episódios. Dificilmente vai pintar no Palavras Doces. Mas é mais ou menos isso, né? A temporada do Lakers é bem aquém do que se esperava. Não, vou refrasear. A temporada do Lakers é bem aquém do favoritismo que carrega, né? Agora, o que se esperava, por exemplo, o Guilherme falou desde o começo que achava que não ia dar liga a esse time. Muita gente falou também assim, ah, é um time que tem talento, que depende, mas o Lebron tá na 19ª temporada, o Anthony Davis se contunde muito e o Ashbrook nem sempre encaixa bem nos times, né? Então é um time que carregava um certo mistério e também uma certa desconfiança por boa parte da crítica especializada. Mas, de fato, a temporada vai alongando, vai se aproximando dos seus momentos decisivos e parece que o jogo do Lakers não evolui tanto. O que eles têm tentado recentemente, Guilherme, acho que é bem interessante isso a gente observar, o Lebron James na posição 5 muitas vezes para fechar jogos, né? Aconteceu isso contra o Bulls, por exemplo, um time muito baixo ao redor do Lebron para ver se aumenta a possibilidade de shooters, de arremessadores. Mesmo assim, olha a companhia, né? Tinha o Trevor Ariza em certo momento, momentos decisivos, né? Contra o Bulls. Trevor Ariza, Carmelo Anthony, Russ Westbrook e tinha outro brabo que depois saiu para entrar o NL quando precisava de uma bola de 3, né? Então, assim, Ariza, sei lá, milésima temporada e já está jogando como um jogador super veterano. Aliás, não vinha nem jogando recentemente, né? Então, mesmo com o Lebron na 5, como uma espécie de o kit, digamos assim, do Lakers, que joga na 5, porém, é um dos principais ballhandlers ou o principal ballhandler, mesmo assim, o Lakers não consegue ter um espaçamento ideal, né? Mas pelo menos no jogo contra o Bulls que estava sem um protetor de aro, o Lebron conseguiu infiltrar bastante, sofrer faltas no momento decisivo do jogo, algo que nem sempre acontece, né? A gente está vendo na temporada que o Lebron arremessa muito para 3 pontos. Então, nesse momento que o Anthony Davis se machuca e vai perder, sei lá, 4 semanas, provavelmente até um pouco mais, é bem importante que o Lakers encontre um jeito de sobreviver, né? Porque a temporada da Conferência Oeste é bem dura, a temporada sempre apresenta adversários duros, sei lá, você vai pegar um time que não está tão bem, ainda assim, é o Blazers e tem o Damian Lillard, né? Você vai pegar um Sacramento Kings, tem jogadores que decidem, né? Tem Buddy Hughes, tem Fox, tem Halliburton, então não tem muito jogo fácil, embora a NBA tenha conseguido dar um jeito de arranjar muito de jogo fácil para o Lakers, né, Guida? Deu um jeito, deu um jeito. De fato, e tem um drama ainda, né, Lucas? Porque, assim, você conseguiu essa campanha, você não conseguiu ter uma campanha boa enquanto estava jogando com os caras, né? O Lebron ficou fora alguns jogos, mas, enfim, com o Lebron, você perdeu muito jogo com o Lebron e o Anthony Davis e agora, sem o Anthony Davis, tem essa lesão anual do Anthony Davis também, né? Mas se você tivesse conseguido uma gordurinha ali para daqui a pouco poder perder uns jogos, e outro, o Lebron pegou muito time fraco também até agora, né? Até falei disso recentemente. Se bem que eu estava olhando a agenda do Lebron aqui, ainda não é dramática, tem o Suns, que vai ser o próximo jogo, que é difícil, claro, tem o Spurs, que tem feito o jogo duro, mas não é uma potência, mas... tem o Houston, né? Que é gostoso de pegar o Houston, tem o Portland, tem o Sacramento, enfim, o Lakers vai ter que enfrentar uns times um pouquinho mais difíceis essa semana, até o final do ano, né? Até o final do ano é Portland, Memphis, estou de trás para frente, tá? Portland, Memphis, Houston, Brooklyn, Spurs e Phoenix, né? Desses seis aqui, tem dois que são bem difíceis, a gente não sabe qual situação vai ser o Brooklyn. Brooklyn é Natal, né? É Natal, então eu imagino que os caras vão ter voltado. Difícil o Lebron perder em Natal, hein? O Lebron tem uma campanha incrível em Natal. O Lebron está fazendo triple-double de 79 pontos, sei lá, 224 pontos. Enfim, desses seis aqui, você tem que sair com pelo menos três, pelo menos três, para a coisa não ficar feia. Então, e não vai ser fácil ganhar três desses aqui, é pancadaria, então, vamos ficar atentos. Acho que Portland e Houston são os acessíveis, você tem que ganhar algum outro desses aqui. Suns, Spurs, que eu acho que é o que você tem que ganhar, é... Memphis, é, Brooklyn. Pancada, viu? Vai terminar isso tudo para não terminar o ano com campanha negativa. O campanha negativa no Oeste já está dando ruim, né? A princípio estava dando bom, mas já está dando ruim. A campanha negativa hoje já fica ali na beirinha para brigar por play-in, sobretudo porque o Portland e o San Antônio começaram a vencer o jogo, né? É, vamos ver, vamos ver. Palavras, aqui é o Daniel agora, hein? Esse Daniel é o Danichenko, né? Ele usa muitos nomes, e a atual foto dele... Por que será, hein? Por que será, troca tanto nome esse rapaz, hein? É, difícil dizer o motivo, Guilherme. Esconde, Daniel. Mas, se você quiser desconfiar um pouquinho mais, a foto dele é duas fotos dele, né? Ele usa a foto com duas fotos, e é inclusive com o material do Belgradão, né? Então, um boné belíssimo do Café Belgrado tocando violão na apresentação dele no Belgra Festival, né? E as outras fotos dele são ainda mais belas, né? Menos a foto que não é dele. Ele tem uma foto, por exemplo, Guilherme, no Telegram, do Jamoran segurando o Eltinho, né? O Eltinho como se fosse um bebê. Então, é um cara que está sempre antenado aí nas modernidades, né? E ele manda... Você tem que ter o NFT disso, né? Pelo amor de Deus. Não pode, né? Tem que ter o direito, né? Você não pode fazer o NFT sem o direito do... O do Jamoran é fácil, né? Mas o Eltinho de bebê assim é difícil. O do pegar o Eltinho, é isso. Palavras médias para o pessoal do Health and Safety Protocols que vai fazer a rodada de Natal ser composta por cracks como Alfredo McKinney, Sandro Mambuque-Nashville e David Duke Jr. Aí são palavras indevidas, né, Guilherme? Porque o pessoal da saúde tem que fazer o trabalho deles, né? É bem devido aí. O Dani sabe disso, né? É... Provavelmente está um pouco preocupado aí, mas tudo bem. Palavras médias para você, Dani. Mas vamos torcer, né? Para que a rodada de Natal pelo menos consiga elencar bons jogadores, né? Será que tem como, por exemplo, Lucas... Eu falei super agudo agora, né? A troca de voz. Acontece muito, né? Com jovens que estão mudando de voz. É isso. Ou idosos roucos, né? Será que tem como, por exemplo, o... Cara, vai dar merda na galera do protocolo. Vamos tirar esse jogo inteiro, mas vamos substituir por outro? Porque a galera está bem? Será que existe esse cenário? Não dá, né? Porque os caras têm que viajar muito, né, Guilherme? É preparação de viagem. Não é só os jogadores chegarem lá, né? Tem que... Vai uma equipe, tem que... Como é que se fala? Organizar hotel, organizar tudo, né? É bem... Mas é NBA, velho. Os caras montam um palco lá em um minuto para tocar... Aquela... É... Se fosse para eles cantarem uma musiquinha, até dava, hein? Mas para jogar, acho um pouco mais difícil. É, Guilherme... Mas é muito dinheiro perder um jogo no Natal, hein, velho? É muito dinheiro... Por isso que vai manter David Duke, vai ter McKinney... Vai ter esses coringas todos, né? Eles até mudaram a regra, né? Para permitir que você contrate vários coringas, né? E, cara, nisso tudo acontecendo não tem um brasa, né? É muito louco, velho. Até os portugues começaram a ter... Aliás, um abraço para os nossos ouvintes portugueses. Nemias finalmente estreou na NBA. Parabéns, né? Porque é uma comunidade de basquete que é tão apaixonada que vira às madrugadas aí finalmente ter um representante deles jogando. É uma coisa muito emocionante mesmo. A gente viveu isso na geração passada e talvez até tenha perdido de dimensão de quão legal era isso, né? A gente se divertiu horrores de torcer pelos brasas. Hoje a gente já ficou mais mais blasé, né? Mas o Nemias ele jogou não nesse último, né? Nesse último foi DNP mas na sexta na sexta ou na quinta agora não sei mas no penúltimo jogo ele estreou finalmente aí não fez ponto ainda, Lucas mas deu tocão acho que ele deu... cara, aqui tá que ele deu um toque só mas ele deu dois toques na mesma jogada que eu vi então já tá sendo roubado aí pela Statline mas um abraço aí pros amigos portugueses mas Lucas, não tem um brasa, né? nessa doideira toda de protocolo e tal porra, nenhum brasa, velho o Didi tá... A gente não tem ninguém na G League, né? Tem que botar alguns na G League pra poder ter esperança É, o Didi tá suspenso. Ô Guibas, o... Será que vale a pena a gente colocar o Neemias no título pra tentar atrair a audiência portuguesa? Cara, seria um pouco de injustiça, né? Ainda mais que vai ter palavras médias no título também, né? Palavras médias pro Kings que não bota o Neemias como titular, né? Tem que botar pra jogar, pô. E outra, no jogo de ontem nem botou pra jogar, velho. Que isso? Quem você pensa que é sacramento? Caramba, a gente pensa igual, Guibas. Ó, pra finalizar Luxnow, né? Luxnow mandou áudio Não ouvi ainda Vou ouvir agora Espero que não seja Ai, que perigo Não seja nada comprometedor, né? Vamos lá. Fala, galera Fala, Guibas Neeps Cara, minhas palavras médias vão pro meu time meu querido time dos Angels Clippers, né? Porque na verdade teriam que ser palavras muito doces muito muito açucaradas Só que como a gente acabou não conseguindo ganhar nem a Conferência Finals eu acho que as palavras aqui tem que ser médias mas eu que acompanho os Angels Clippers acho que tô muito orgulhoso do time foi um dos melhores anos da franquia a gente conseguir chegar tão longe mesmo sem o Kawhi enfrentando times tão duros, né? como Utah Jazz e infelizmente como sucumbindo pro Sanz do nosso querido Neeps mas fica aqui minhas palavras médias pros Angels Clippers e comensão honrosa aí pro Tyloo e pro Paul George que acho que calou um pouco os críticos aí abraço meus amigos ele fez um balanço anual do Clippers foi legal porque olhou em perspectiva a gente não faz muito isso a gente costuma nem falar doideiras abrir o microfone e falar doideiras a gente faz muita coisa organizada mas de fato a princípio parece um pouco duro mandar a palavra média pra um time que nunca tinha chegado em conferência de final no final de conferência chegar e perder sem o seu principal jogador entregando a série dura o Santos precisou de game winner do DeAndre Eiton precisou de partidas bem exóticas pra vencer o Clippers mas de fato quando você faz isso que o Lux NoFace coloca em perspectiva esse time do Clippers já tá com dois anos no relógio com o Kawhi Paul George era o bicho papão da NBA grande favorito já tinha um time antes de chegar a Kawhi Paul George não perdeu o Shai que era um menino ainda lógico e relutou muito abrir mão do Shai mas ainda assim tinha um time pra colocar ao redor do Kawhi do Paul George como ainda tem hoje e abriu o bolso pagou o Marcus Morris pagou o Luke Kena foi fazendo o que a direção foi indicando foi fazendo trocou técnico mas dois anos sem título terceiro ano olhando hoje não parece também que vem título algumas coisas saíram do como é que você pode falar Guilherme saiu do contexto não é necessariamente uma culpa do Trilho saiu do Trilho por um motivo ou outro o principal dele sendo a contusão do Kawhi metáfora ferroviária é bom demais se usa muito pouco porque o Brasil tem uma malha ferroviária pequena não tem essa cultura temos que trazer mais metáfora ferroviária para que isso acabe estimulando o país a utilizar se usa até bastante para carga até se usa bastante para carga mas para pessoas não se usa não em geral tem empresas de logística que transportam grãos por exemplo ah por isso você está falando de metáforas metáforas para carga não empresas ferroviárias de cargas mas é pouco tem que ter mais para tem que ser humano a carga mais interessante que tem para se transportar para lá e para cá aí não Guilherme sem fazer da vida ou mercadoria não vamos meter essa somos contra Guibas o time do Clippers de fato dois anos já sem sem vir o título olhando para o futuro talvez outros times estejam mais perto do que o Clippers pelo menos para um futuro próximo e um time um pouco engessado sem muitas oportunidades de refazer porque muitas escolhas trocadas muitos salários já assinados não tem tantas opções o Clippers tem que ir mais ou menos com isso mesmo e talvez a gente veja essa passagem de Kawhi Paul George ainda sem um título o que podia ser até inesperado quando se olhava lá para trás então palavras médias acho que são bem acertadas aqui do Lucas Noem é isso você tem destaque final Lucas? o meu destaque final Guilherme vai para todo mundo que tem uma palavra doce vamos dar uma palavra doce aqui de destaque final todo mundo que tem entrado na onda do NFT com o Belgradão o Café Belgrado está com a perspectiva de trazer um novo podcast para o nosso ramo para o nosso meio que vai tratar de NFT a gente acha que o NFT é uma tendência uma coisa que vem para ficar e a gente quer conversar sobre isso quer montar uma comunidade que conversa sobre isso e acho que vai ser bem interessante e a gente quer abraçar todo mundo que se interessa por isso ou que não se interessa por isso mas que gosta de conviver com o Belgradão então fiquem atentos nos próximos semanas a gente deve na próxima semana eu diria a gente deve trazer alguma novidade nesse sentido a gente queria muito contar com a presença de todos vocês é isso eu queria também convidá-los a visitar a loja da Wadsey use Wadsey a Wadsey faz as camisas do Belgradão uma mais bela que a outra e aliás eu não estava usando uma você viu é isso quer dizer por falar em belas camisas explica aí o que aconteceu Guilherme o Romulo gravou um job gravou lá um ad um publi uma publi no seu Instagram e fomos surpreendidos que ele estava com a camisa do Belgradão é isso o Romulo é bravo então quem quer saber entra lá no Instagram do Romulo que vocês vão ver depois entra lá na Wadsey use Wadsey cupom Belgradão dá desconto e três camisas o frete é grátis vale a pena use Wadsey W-O-D-Y-S-S-E-Y Wadsey ou entra no Belgradão lá que tem links lá para Wadsey nos posts só descer um pouquinho que vocês vão encontrar ou manda uma DM que a gente pode mandar o link e mais uma vez claro KTO se for fazer bet faz na KTO manda no Twitter para o Cassinho que é o ADM lá da KTO Underline Brasil fala assim eu quero entrar nas bets o que eu tenho que fazer o Belgradão falou que você vai me dar um brinde para eu entrar nesse mundo e cara você vai se dar bem porque KTO dá brindes para todos os cantos é isso agradeço a todo mundo que ouviu o nosso podcast agradeço a todo mundo que deu nota boa aí no Spotify a quem deu nota ruim eu não agradeço não não tenho nenhum interesse por você odiamos assim odiamos odiamos com certo rigor assim embora não tenha tanto tempo até para te odiar mas enfim a tentativa a vontade seria essa então é isso valeu forte abraço e vamos para a Twitch segue o Belgradão na Twitch que nós temos que fazer 15 horas nos próximos 10 dias não Guilas 25 horas 25 horas nos próximos 10 dias então vai ser uma doideira insana todo dia lá mas vem novidade fiquem atentos forte abraço cara